Oi, governador. Boa noite. Parabéns. Boa noite, Paulo Délio. Boa noite, Rafael. Oportunidade enorme da gente poder aqui na data de hoje, onde eu estou tomando o posto de forma remota, mas ao mesmo tempo com empolgação ímpar e uma vontade de já voltar para o trabalho e com a responsabilidade muito grande que a população de Goiás me confiou agora, nesse segundo momento. Então, você sabe que as metas são desafiadoras, mas se Deus quiser, nós vamos saber chegar lá e melhorar a vida do Goiânia. O Rafael dizia agora há pouco, governador, que o senhor é um homem de planejamento. O senhor não faz nada sem ter as coisas planejadas, bem pensadas e depois, logicamente, bem executadas também. O senhor fez aí um panorama do que foram os seus primeiros quatro anos de governo, mas o senhor também já esboçou um pouco do que será esse novo governo que começa hoje para o senhor e para todos nós. O senhor poderia resumir, numa frase, o que é que a população, o que é que esses sete milhões de Goianos podem esperar desses quatro novos anos de governo, Ronaldo Caiado? Primeiro, respeito ao dinheiro público, honestidade, transparência, capacidade de gestão, quadros que nos assessoram, os mais competentes, políticas capazes de fazer com que haja cada vez mais a diminuição daquilo que é o que eu tenho lutado muito, das diferenças entre as regiões do Estado. Desenvolvimento tem que ser expandido, já que nós estamos tratando de um Estado só com sete milhões de habitantes. combate a pobreza e o desafio que lanço, que é romper o ciclo da pobreza no Estado de Goiás, baseado exatamente na profissionalização, mas no alicerce principal, que é a educação. Essa sim, eu serei ainda mais exigente nesse segundo momento do nosso governo. E eu fiz um comentário aqui, governador, com base naquilo que a gente ouviu do senhor, me agradou muito, até como professor, que eu fui e a gente não deixa de ser nunca, mas eu gostei muito daquela proposta sua de premiar os bons alunos em português e em matemática, que são áreas fundamentais para o desenvolvimento de um Estado, o desenvolvimento de um país. Belíssima ideia, governador. Parabéns. Obrigado, Paulo Berg. Eu concordo com você e tem sido muito insistente em pedir cada vez mais que os professores intensifiquem até em maior número de aulas de matemática e de português. É muito importante para o futuro das pessoas. Matemática hoje, em qualquer caminho que você tomar na vida, com o avanço da tecnologia, com a inteligência artificial, os alunos que não tiverem um bom preparo, eles não darão conta de acompanhar. E nós precisamos de buscar notas, que não sejam notas hoje, que você às vezes é reconhecido como um bom colégio, uma média de 5,16, como sendo uma nota boa no IDEB. Eu digo a eles todos os dias, meu Deus, se eu chegasse com nota menos de 7,5 em casa, não tinha fim de semana, não tinha férias. Então, é fundamental que a gente busque essa participação da família. Nós temos que agregar a família nessa grande luta nossa, que é poder conscientizar nossas crianças e jovens que eles precisam ter uma base forte, educacional, para amanhã serem vencedores. Então, você pode saber que essa ideia, conversando com o jornalista Nilson Gomes, que é um grande gerador de ideias, está certo? Mostrando a necessidade nossa, ele ainda falou, olha, nada melhor do que a gente poder contemplar esses jovens com um diferencial. É exatamente isso. Mas eu vou ser exigente. Hoje, nota de 8 para cima, 8, 9 e 10. Aí, eu estou pensando assim, olha, 100 reais para a nota 10, está certo? 90 reais para a nota 9 e 80 reais para a nota 8. Pronto. Se a gente estiver abaixo disso aí, aí já realmente já não está naquela média que nós desejamos aí para o Estado de Goiás. Mas vamos ver. Isso é algo que veio, está certo? Dentro dessas demandas todas e dentro desses desafios todos que nós temos que ir buscando essa capacidade, ouvindo as pessoas, como foi de uniformizar todos os alunos de Goiás, que o aluno me disse, não, eu não vou mais para as aulas porque eu cresci, meu pai não tem dinheiro para comprar roupa, minha calça ficou curta e as meninas ficam zoando da minha calça. Então, daí o sentimento de poder fazer isso. Os depoimentos que eu citei das pessoas que moram no Nordeste, Goiânia, no Extremo Norte, que não têm acesso a locais ali para poderem fazer a sua hemodiálise. Situações que nós temos aí de total carência e que as pessoas precisam de trabalhar daí os 110 reais para os alunos do ensino médio não saírem das escolas. Podemos lutar contra a evasão escolar, que é uma grande luta que nós temos que fazer também. A partir daí, mães de Goiás com 250 reais, mães que têm crianças de 0 a 6 anos de idade, para que ela tenha uma alimentação e uma capacidade de desenvolvimento intelectual e cognitivo na sua faixa etária, depois não adianta mais. Enfim, aluguel social é tudo ouvindo uma pessoa e outra, são sugestões que vêm e que eu realmente fico atento a isso. É a melhor escola que existe e os melhores conselhos são passados por nós, assim, espontaneamente, pelas pessoas mais simples em todos os lugares do nosso estado de Goiás. E é assim que eu quero governar, chegar nas pessoas. Não são obras grandiosas, não é? Mas obras que amanhã vão transformar o nosso estado de Goiás, porque, transformando as pessoas, nós vamos levar renda, dignidade, cidadania. E é isso que eu sonho para o nosso estado de Goiás. Vocês já pensaram se nós dermos conta de fazer isso no Brasil, sermos exatamente um case, onde eu disse o estado da educação, certo? Onde ali vai ser uma marca forte. Então, nós vamos avançar bastante e, se Deus quiser, sou muito otimista. Não, não sei o que, eu sou cirurgião, né? Cirurgião é sempre otimista. Então, gente, se Deus quiser, olha, eu quero, aqui, antes de finalizar, Paulo Belo, agradecer também milhares de pessoas que me mandaram mensagens, fizeram orações para minha recuperação. Você vê, já estou aí, agora, no meu 23º dia de pós-operatório, não é? Ainda com os cuidados que são necessários, mas, de toda maneira, daqui a uns dias já estarei aí, em condições plenas para trabalhar. O senhor costuma contar os dias, não é? Faltam 22 dias, então, estou certo ou não? Certo ou não? É verdade, até o dia 23, não é? Mas, vamos ver, se conforme a gente der a conta, a gente volta antes, na verdade, quem sabe? Rafael, o Rafael quer falar com o senhor um minutinho também, governador. Governador, primeiro, parabéns pela posse, parabéns pelo discurso, né? Que acaba marcando e acaba sendo um documento daquilo que o senhor fez e daquilo que o senhor pretende fazer nos próximos quatro anos. E o senhor falou, durante o discurso, de muitas dificuldades, do caos financeiro, da situação terrível na educação, em várias áreas. Eu gostaria que o senhor falasse qual foi o momento mais difícil durante esses quatro anos e o momento de maior satisfação. Olha, o momento mais difícil, sem dúvida alguma, era quando chegou ali, mais ou menos, no mês de junho, está certo? Em que eu já vinha pagando a folha do mês, mas eu não conseguia pagar o atrasado. Era um momento, Rafael, que realmente me deixava desesperado ali, porque as pessoas já faziam conta daquele dinheiro, daquelas duas folhas de pagamento que não haviam sido pagas. Aquela situação que mais me emocionou também no dia foi quando eu cheguei no materno infantil à noite, em que eu até citei no meu discurso aquele relato que me foi feito por toda a área de saúde ali do hospital, das pessoas, das crianças internadas, crianças de um dia, dez dias, um mês de nascida, e que não tinha sequer um medicamento anticonvulsivante para aquelas crianças que entravam em crise convulsiva. São momentos difíceis na vida, não tenha dúvida. Agora, no momento que você supera isso, que você atravessa isso, que você vê hoje um Estado, que Goiás é um Estado forte, um Estado capaz, um Estado sendo governado com responsabilidade, esse Estado vai dar orgulho para nós, Goiânia, você pode ter certeza disso. E é isso aí que eu quero que faça brilhar meus olhos, é poder, ao finalizar o meu governo, poder de cabeça erguida, conviver com os Goianos, andar nas ruas, poder participar do dia a dia do meu Estado. É isso aí que eu quero, como futuro, sabendo que cumprir com meus compromissos, e que graças a Deus, como homem temente a Deus que sou, espero que ele me ajude muito nesses próximos quatro anos. É o que eu disse também. Olha, eu gastei meus créditos muito com o Divino Espírito Santo, e com a minha Nossa Senhora das Graças, porque foram várias noites e vários momentos. Esse ano, esse mandato não foi fácil, Rafael. Era cada desafio que você não pode imaginar a todo momento, até você equilibrar as contas, até você quitar salário, quitar fornecedores. Você vê, só para você ter uma ideia, eu até não citei, os advogados da Advocacia Adativa do Estado de Goiás, há 17 anos sem receber. Nós vamos zerar tudo agora, está certo? Já com todo o projeto feito, dinheiro repassado. Nós temos aí situações que mostram que nós tivemos um governo muito respeitoso, também ouvindo, buscando parcerias. Isso foi produzindo esse resultado que nós atingimos hoje. Agora, é, tocar para frente e chegar no final aí, Deus quiser, poder olhar e dizer, olha, pelo menos eu cumpri com a minha tarefa, que eu sei de menino, sonhei um dia ser governador de Goiás, estou recebendo oportunidade dupla. Então, gente, não tem nada mais gratificante, é uma coisa que me faz brilhar os olhos. É um momento de muita alegria na minha vida, foram dois momentos, né, Rafael? Você imaginou, foi eleito no primeiro turno, na primeira eleição, ser eleito novamente no primeiro turno. Um ano duro para mim também. Perdi meu filho, né, passei por essa cirurgia, mas Deus sabe o que faz e nós vamos viver, vamos tocar. Governador, só mais uma questão rapidinha que eu me lembrei aqui, e, aliás, foi um grande feito, um feito enorme para o esporte, que é o anúncio da transmissão do Campeonato Goiano para a TV Brasil Central, que para o presidente Reginaldo Júnior, para o Paulo Bergs, para toda a equipe, é a nossa Copa do Mundo. O que o senhor poderia dizer a respeito dessa conquista do Campeonato Goiano para a Brasil Central e para todos os goianos? Olha, com a transformação que vocês fizeram, eu quero aí estender os cumprimentos ao Reginaldo Júnior, não está presente, mas o Júnior é um craque. E a vocês todos aí, dizer que eu quero recuperar a Brasil Central como ela era, eram ali os craques do esporte goiano, poder voltar àquela realidade. Isso hoje vai ser algo que vai também, cada vez mais, vinculando as pessoas do Estado de Goiás, a televisão Brasil Central, a Rádio Brasil Central, a AM, FM. Isso é importantíssimo. O esporte vai ser, talvez, o primeiro momento em que nós teremos o nosso campeonato, o nosso brasileirão, o nosso goianão, ali sendo todo ali transmitido pela televisão Brasil Central, narrado também. É um grande desafio que nós temos pela frente. E um dos pontos, talvez, que deveria ter enaltecido mais foi o apoio que nós demos ao esporte do Estado de Goiás. Em todas as modalidades. Hoje, você sabe que a Bolsa Esporte, hoje, ela é paga não seis meses como era antigamente, mas durante todo o ano, nos 12 meses. Construindo campeões também, em vários municípios do Estado de Goiás. O futebol, recebendo agora essa parceria nossa, está certo? Para que a gente possa ampliar ainda mais, divulgar ainda mais, o esporte goiano aí, com tantos craques que saem aí das menores cidades, e que, no entanto, você pode mudar a vida das pessoas também na prática do futebol. Então, gente, é isso aí. E a TV Brasil Central também dando um show de reportagem, e ao mesmo tempo ampliando a sua grade e fazendo com que agora seja aí a transmissão do nosso campeonato, do nosso goianão. Verdade. E eu agradeço ao senhor, governador Ronaldo Caiado. Desejo, desejamos, desejo em nome de toda a equipe, do Reginaldo Júnior, do Rafael, de toda a equipe técnica, dos jornalistas, que o senhor tenha uma rápida recuperação, volte logo, venha bem. Gostaria que o senhor transmitisse, por gentileza, um abraço para a dona Gracinha, que trabalhou muito nessa área social, a qual o senhor diz que vai se dedicar ainda mais nesse novo governo. Parabéns, dona Gracinha. E agradecer ao senhor também por nos atender para coroar essa transmissão que nós estamos fazendo aqui, que para nós também é outra Copa do Mundo, porque nós transmitimos ao mesmo tempo da Assembleia Legislativa, transmitimos aí de São Paulo, e finalizamos com o senhor. Não tem coisa melhor. Obrigado. E eu agradeço em nome do presidente Reginaldo Júnior, o governador. Meus servidores da TV Brasil Central, que estão aqui comigo e que realmente deram conta de montar uma estrutura aqui, aonde nós podemos ser ouvidos aí, também sermos vistos aí por todo o nosso estado de Goiás. Meus agradecimentos aqui, que já no primeiro dia do ano, se dedicaram a poder dar essa cobertura tão importante no momento que nós assumimos o nosso governo. Muito obrigado a todos vocês. Meus agradecimentos. E, se Deus quiser, até breve.